A continuidade, mas um primeiro ponto na programação estava só para dar o Edu Bastos, eu substituí ele, dei uma achatadinha, uma enquadrada, que ele é bem mais alto, mas é por um motivo bom, provavelmente daqui a pouco a gente vai saber aí, vai poder ajudar até no que a gente está trabalhando aqui. Mas a gente brincando com ele, onde está o óleo, porque cada dia está num canto, ele, só para quem não conhece também, a gente trouxe muitos elementos do que o Edu falaria. Ele foi diretor da Dau, mas ele foi um cara que desenvolveu muito a questão de pecuária, junto com a Embrapa, lá atrás, principalmente de gato de coxa, aqui mesmo em Campo Grande. Foi um dos caras responsáveis pelo grupo de pecuária sustentável, também está à frente hoje da cadeia de cacau, que está pondo literalmente o cacau no mapa novamente. Então, é um grande articulador, um cara que trabalha muito e vive, respira o agro como um todo. A gente vai trazer algumas inspirações dele aqui. Então, acho que, desde que a gente chegou aqui na segunda-feira, participando tanto do pré-fórum, quanto de todas essas conversas que a gente vê até agora, está muito claro para todos nós que o futuro no qual a gente está se preparando e atuando não será mais o mesmo. Que a gente vai viver uma realidade completamente nova e diferente, que a gente não conhece e não sabe qual é. Então, é neste cenário que a gente gostaria de conversar com vocês. E, retomando e continuando a conversa que o Chaker trouxe, a perspectiva, quando a gente olha os cinco elementos fundamentais de negócio, quando a gente pensa a parte financeira, a gestão, toda a parte de operação, e os nossos métodos, pessoas, culturas, a gente já sabe algo muito importante. A gente já sabe que tudo isso terá que ser reinventado em espaços muito curtos de tempo. Então, se a gente sabe que tudo vai mudar, vai fluir de uma forma muito rápida e intensa, porque o nosso contexto mudou radicalmente. Então, isso surgiu com o exército americano, quando eles começaram a perceber que todo o esquema, toda a estrutura que eles tinham desenvolvido não servia a mais, porque, no combate ao terrorismo, eles estavam lidando com um fenômeno novo chamado complexidade. Então, todas as organizações criminosas, todas as organizações, a mafia, têm uma estrutura de gestão extremamente sofisticada. É rede. Vamos explorar muito isso junto com vocês aqui. Então, a rede é o jeito de a gente se adaptar a ambientes altamente voláteis, complexos, marcados pela incerteza e pela ambiguidade. Então, a realidade que a gente tinha, que a gente foi treinado a pensar, eram realidades onde a gente tinha uma premissa fundamental, previsão e controle. Essa realidade não existe mais. Esse mundo já acabou. Então, a gente precisa desenvolver alguma coisa diferente. Então, o elemento chave aqui, desculpa, ficou péssimo, primeiro, é a ideia da visão. É a direção com propósito que o Cháquer estava falando. O segundo elemento fundamental é o entendimento, a compreensão. É a capacidade de aprender rapidamente. Ou seja, é o desenvolvimento da inteligência e da ciência. É isso que a gente precisa responder. Terceiro, clareza. E a clareza está na capacidade de você entender o conjunto complexo, os vários contextos que estão relacionados. É isso que a gente precisa ser capaz. É um novo modelo de inteligência e muita, muita agilidade. Ou seja, a capacidade de você responder e se adaptar muito rapidamente às mudanças de cenário, que pode ser a mudança de cenário comercial, pode ser a mudança do consumidor, a mudança climática. Então, a gente vai ser fortemente impactado por diferentes realidades, como é que a gente responde e adapta rapidamente para isso. Então, o elemento mais importante da parte do que eu quero enfatizar com vocês, há duas coisas que eu quero muito trazer forte e ajudar, porque elas permearam todas as falas, todas as conversas que eu assisti e participei ativamente aqui. O elemento-chave de tudo o que a gente disse, para a gente fazer, inclusive, o que o Cháquer disse, para a gente conseguir mudar o método de produção, para a gente conseguir mudar o manejo, o que a gente precisa ser capaz de fazer? Qual é a coisa mais relevante? É a capacidade de você mudar o seu jeito de pensar. A gente chama essa forma de pensar de modelo mental ou de mindset. Então, se você não souber mudar isso, se a gente não souber mudar de ideia, a gente não consegue mudar a forma. Ou seja, para pessoas que só pensam, voltando à imagem do Cháquer, então, para pessoas que só pensam em emprego, qualquer forma de manejo é martelo. Então, não vai adiantar nada. Se eu der rocha, você vai usar para martelar a cabeça do outro. Então, não vai adiantar nada. Porque você vai continuar pensando de uma forma antiga e obsoleta. Então, no cenário que a gente está vivendo hoje, são cenários de um mundo em transformações. É um mundo que só viverá transformações. E a gente foi treinado para pensar um mundo de mudança. E o elemento, e a diferença fundamental, muita diferença entre mudança e transformação. E o elemento-chave, talvez mais importante, a distinção mais fundamental, quando a gente fala de transformação e mudança, é que todo o processo de transformação disrupta a sua identidade. E o processo de mudança é tudo o que você faz para manter o status quo. Então, vamos ver essa situação. Vamos ver um exemplo prático. Imagina ser casado, nasce um filho. Isto é uma mudança de vida ou isso é uma transformação? É uma baita transformação. Sua vida nunca mais será a mesma. Você querendo ou não, gostando ou não, planejado ou não. Mudou radicalmente. Nunca mais terá volta. Então, os cenários que a gente está vendo, que vocês já estão vivendo, que nós já estamos vivendo, seja dentro da propriedade, seja no entorno dela, seja no Brasil, seja no mundo, são cenários de transformação. Então, como é que a gente opera e atua nos cenários que vão exigir da gente mudanças rápidas de identidade? Então, a gente precisa ter um mindset de transformação. Este mindset de transformação eu chamo de complexidade ou outro jeito que eu gosto de chamar. São mindsets de regeneração. É a gente ser capaz de pensar como a natureza. Porque é isso que a natureza faz, a 3.8 bi. Ela se adapta, ela se transforma, ela se reinventa momento a momento. Então, o que a gente precisa fazer é só copiar a natureza. Como é que ela faz isso? E é um pouco disso que vai ser a nossa conversa. E nas palestras, desde a abertura do professor Rui, o professor Carlos explorou bastante isso também. O triálogo que a gente teve no final da manhã de ontem foi muito rico. Então, essa é uma forma simplificada. Há vários modelos, há vários tipos de mindset. Então, aqui, a gente queria, o Ed e eu, destacar para vocês dois modelos. Um é aquele que eles citaram, eles chamaram de cartesiano, de linear e mecânico. Qual é a premissa? Qual é a forma de pensar? Qual é a ideia central de um modelo? É que a realidade é única, passível de ser controlada, ela é estável e ela é objetiva. Então, o que a gente faz? Se a realidade é única, o que você faz? Soca o defensivo. Tudo é igual. É homogêneo. Soca. Aí você faz o quê? Benchmark. Porque tudo é igual. Você compara. Esse é o problema do pensamento. Você cria uma lógica de pensamento absolutamente equivocada, porque você criou uma lógica reducionista. Essa é o nome da desgraça. Esse é o nosso grande problema. Ou a gente aprende a pensar diferente, e a gente aprende a aprender muito rápido juntos, que é o único jeito possível de fazer aprendizagem, ou a gente não tem jeito. E é por isso que um psicólogo que faz parte do movimento cinza, ou seja, urbano, que adora ficar em fila e no trânsito lá em São Paulo, o que eu venho, quase como um extraterrestre, um alienígena, falar com vocês? Eu venho falar com vocês porque aqui está o melhor modelo de mindset para o Brasil e o planeta. Porque aqui vocês abraçaram a complexidade. e não existem, e é muito importante ficar claro, como mostrou o Chávez, um processo fabril é fácil, porque boas partes da etapa do processo a gente consegue ter controle. É fechado. E vocês? Não tem nenhum controle. Nem nunca terão. Então, é aqui que a gente tem. E é justamente nessa evolução verde que a gente tem a maior avenida de transformação do Brasil. É a única avenida de futuro que sobrou. Todas as outras foram predadas. E é a melhor alavanca para desenvolvimento social, desenvolvimento científico, inclusão e prosperidade compartilhada. Desde que a gente consiga pensar como vocês já estão lidando. Desde que a gente consiga aprimorar a nossa forma de pensar a complexidade. E o que é a complexidade? Qual é a primeira distinção fundamental? Toda realidade complexa, ou seja, de tudo o que está vivo, é única. Então, vamos ver um exemplo também. Quem é casado e tem filhos? São iguais? Dá para você tratar igual? Impossível. Se você fizer igual, você cria um problema, você cria uma disfunção na sua casa. Porque cada filho necessita de um tipo de tratamento. Pergunto para vocês, os talhões são iguais? As fazendas são iguais? Não são. Elas são singulares, elas são únicas. Então, eu preciso ter um processo de inteligência que me permita entender o único, o singular e o específico. Então, a média é uma desgraça. O benchmark nesse contexto é uma burrice. Experimenta fazer benchmark no seu casamento para você ver o que vai acontecer. Imagina o tamanho do problema que você vai criar. Então, não funciona. O que funciona? Você precisa saber o que a sua mulher gosta. Você precisa entender o que o seu parceiro ama. Você precisa entender a singularidade dela. O que faz ela se sentir forte como mulher? O que faz ela crescer como mulher? É isso que você precisa entender. Se você fizer isso, você está no paraíso. Sua rentabilidade aumentou. Do contrário disso, seus custos, especialmente jurídicos, emocionais, sociais, serão gigantescos. Então, é disso que nós estamos falando. Como é que a gente começa a entender que, em complexidade, tudo está em fluxo, tudo é uma totalidade única e específica. e é essa totalidade que a gente precisa entender e decifrar. Porque, quando a gente, hoje, começa a entender complexidade e de tudo o que está vivo, qual é o principal elemento? Tudo o que está vivo tem padrão de rede. Ou seja, tudo o que está vivo está interligado e interdependente. Então, ontem, por exemplo, na parte da manhã, quando a gente discutiu os elementos do solo, dá para você olhar só a braquiária? Dá para tirar o contexto? Não, se você fizer isso, você está louco. Porque ela não é em si. Ela é interdependente. Por isso que, quando a gente viu, por exemplo, os dados da pesquisa do professor Carlos, da Unesp, mostrando, de uma forma muito interessante, a variabilidade contexto a contexto. É isso que a gente precisa ser capaz de explorar e construir juntos. A gente precisa ter um sistema de gestão que permita fazer isso. A gente precisa ter um processo de inteligência artificial. A gente está trabalhando nisso. Que ajude a permitir isso. Então, estamos testando modelagem com algoritmo genético para poder entender o dado de vários contextos, de várias totalidades ligadas. Então, a mesma coisa. Se a propriedade, se a gente olha essa camada que vocês estão olhando. Então, quando a gente conversou bastante sobre o solo, sobre os cultivares, então, aqui, eu quero dar um zoom e a gente olhar esse sistema maior. Eu e o Edson. O nosso convite é a gente olhar essas outras totalidades acima para olhar e ver o mercado, a cadeia inteira. Então, o nosso desafio, quando a gente começa a pensar em rede, é... E esse é um outro jeito de pensar, explicar a realidade, de compreender a realidade, é a gente entender, então, que, em um padrão de rede, a coisa fundamental são duas que a gente tem que cuidar. O padrão de conexão e o padrão de interação. Porque é isso que vai construir e determinar a realidade que a gente vive. Então, se eu crio, se eu olho essa figura, está baseada num diagrama que começou há muitos anos, atrás dos anos 60, quando, estrategicamente, se tivesse uma guerra atômica, como é que a gente lidaria com sistemas de comunicação. E daí a gente começou a estudar isso. Então, são três modelos de sociedade, três modelos de organização. Quando vocês olham aqui à esquerda, a gente tem um modelo altamente centralizado. O que acontece nesse modelo? Se a figura central... Eu não sei onde é que faz aquela pontinha, mas se mostrar aqui para vocês é fácil. A imagem não está muito boa, mas é isso. Mas se esse elemento central desaparece, o que acontece com a rede? Acaba. Aqui, nesse modelo, se eu desmantelo esse hub, esse ponto central, eu crio um monte de fragmentação. E nesse, se eu tirar, não faz nenhuma diferença. Isso é a descrição da sustentabilidade. É assim que a natureza funciona. Ela é distribuída. Ela não é centralizada. E a gente aprendeu a pensar, especialmente no Brasil, já vamos ver essa desgraça, a pensar de uma forma altamente centralizada. Essa é a nossa maior doença. Então, o que é isso? Tudo na vida são agentes interagindo. E toda vez que eles interagem, o que acontece? Padrões emergem. E quando os padrões se configuram, eles afetam os agentes. Então, toda a ciência que a gente está falando da evolução verde, de uma agricultura sustentável, é a gente entender padrão em cada singularidade, em cada talhão. Quais são os grandes agentes, como é que eles se relacionam, e como é que a gente interfere no padrão. É isso que nós estamos fazendo. Isto que é a ciência da complexidade. Isto é que é aprendizagem. Que não tem nada a ver com escola, que muito menos tem nada a ver com treinamento. Isto é uma forma diferente de pensar. E é isso que a gente precisa fazer. Porque os modelos de educação, eles também são modelos de adestramento. Se vocês olharem, isso está na radical da palavra aluno. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, sabe o que quer dizer aluno? A lumens. O A é o prefixo grego como em amoral. Sem a ausência de. E luno quer dizer lumens. O que é o aluno? É a besta sem luz. O Aristóteles chamava o idiota de tábula rasa. Isso é o modelo de educação e organização que a gente criou. Esse é o modelo de sociedade que a gente tem. Está baseado na ideia de que as pessoas são burras, estúpidas, incompetentes. E que elas são do mal. E que se elas não forem adestradas e punidas, elas não pensam e não criam. Isso é que está errado. Este é o mindset que a gente tem que jogar fora. Porque se a gente quiser ter pessoas M4 disponíveis e com o saber, elas já têm isso. Mas quando é que as pessoas ficam indisponíveis e idiotas? É por causa do padrão de interação com você. Elas não são em si estúpidas e do mal. Por isso que eu trabalhei, fui VP da BRF. Então, em organização, quem estiver familiarizado, eles têm péssimas ideias sobre organização. Uma das ideias horrorosas que a gente cresceu muito, um dos mitos, que é o que eu chamo de burrice redonda. É 360 graus de estupidez. Chama-se resistência. E é assim que as pessoas falam sobre mudança na empresa. As pessoas resistem. As pessoas não resistem à mudança. As pessoas recusam o convite mal feito, que não aponta uma direção bacana de crescimento para elas, não honra a origem, os aprendizados e as relações que elas tiveram, e de uma liderança que é absolutamente incompetente de se colocar como cúmplice. É isso que é um padrão. Então, a resistência não é uma incapacidade das pessoas. É um padrão relacional. Assim como a inteligência e a criatividade. A inteligência é um padrão relacional. Ela não está dentro do seu cérebro. A inteligência, assim como a alta performance e a rentabilidade, é um fenômeno de rede. Está entre nós. É isso que a gente precisa aprender, aprimorar. Fortalecer esses padrões de conexão e de interação. E é nesse cenário que o Eds e eu enxergamos o gás. O gás é um espaço para a gente poder construir inteligência coletiva. Construir um padrão diferente de interação e de conexão. Sem isso, sem construir a rede, esqueçam. A gente não tem a menor chance. Faz sentido isso para vocês. E o que movimenta a rede? O que faz a gente se conectar? O que faz, como disse o Shekher, você atrair uma boa pessoa? O que faz a pessoa querer estar inteira de corpo e alma? A pessoa inteligente e criativa. O talento dela. O que atrai o talento das pessoas? Sempre, apenas e tão somente propósito. Todas as pessoas são movidas para o propósito. Por que a gente chegou nesta condição como espécie humana no planeta? Porque nós somos a raça mais flexível, mais criativa, movida pela imaginação e pelo significado. E isso é o que faz o humano humano. Isso que nos diferencia dos outros animais. É por isso que a gente está no lugar que está. É por isso que a gente está indo para fora do planeta e vai conquistar outro sistema. Porque a gente é muito flexível, muito criativo, movidos a propósito. Porque a imaginação é a base do humano. É essa mudança de pensamento, de mindset que a gente precisa ter. Porque se a gente não pensar desse jeito, a gente não consegue fazer a evolução verde. Porque a evolução verde, com todo respeito, não está só no pó do roxo. Não está só no manejo do solo. Está no manejo de toda a cadeia. E está no manejo, principalmente, da nossa inteligência. E a inteligência depende da rede, depende das pessoas. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai falhar como humano. Tão simples quanto isso. E isso aqui não é nenhuma apologia à tragédia. Porque a vida sempre é mais forte. Ela está aí há bilhões de anos. Ela vai saber quantos anos a vida existe. Mas a vida é mais forte. E ela sempre se reinventa. Sempre dá certo. Então, esse é um exemplo incrível. Queria trazer um exemplo. Podia trazer vários. Esse é um exemplo bacana. Eu sou fundador de um movimento que foi fundado pelo John Mackie, que é o criador do Whole Foods, que chama Conscious Capitalism. Que é uma forma de reinventar e repensar o capitalismo. E repensar a maneira de fazer negócio. Então, o Whole Foods é uma resposta a isso. E a gente tem muitos exemplos bacanas. Então, o Whole Foods fomenta o incentivo da economia local. Fomenta a força do produtor. Então, é um modelo de negócio que muda a dinâmica, que muda o padrão de interação. Qual é o padrão de interação que a gente quer nesses novos modelos de negócio? O ganha-ganha. Mas a gente precisa criar uma lógica que todo mundo ganha junto. Não pode só o acionista. O pesquisador precisa ganhar, o cientista? Claro que precisa. E o produtor mais ainda, o consumidor mais ainda. É isso que a gente precisa pensar. Então, isso é uma lógica de rede. Como é que a gente pensa numa solução complexa, onde todo mundo ganha? Porque a solução onde só eu ganho e todo mundo perde, essa é fácil de equacionar. Isso que eu chamo de solução do adolescente. Eu, como terapeuta, cuidava de muitos adolescentes. Como é que o adolescente faz? Ele resolve a vida dele e o resto. Foda-se. Essa solução é muito fácil. E a solução que permite toda a família ficar bem e o entorno. A escola fica bem, a comunidade fica bem. É essa a solução que a gente precisa achar. Isso chama-se cidadania. Então, isso é a integração do stakeholder. E a gente precisa do quê? De uma gestão conceito, uma gestão de complexidade, que me permite enxergar essas várias variáveis. E não adianta eu pensar só em crescimento. Porque isso é predador. Então, eu preciso, para fazer isso, do quê? Para ter essa gestão da rede e dessa gestão da complexidade? Eu preciso de uma liderança consciente, centrada em princípios e valores, que respeite, admire e se encante com as pessoas. E que o princípio seja mais forte do que o ganho imediato. Sem isso, a gente não consegue fazer. E, nisso, para sustentar tudo isso, eu preciso ter uma cultura consciente, uma cultura forte. E, nisso, é o que a gente quer mostrar um pouco para vocês, então, dar um zoom no como é que a gente enxerga esse mercado. E, olha, interessante. A gente está falando tudo de integração da cadeia. Isso daqui é um estudo de grandes players no mercado. E, olha como eles visualizam como que está posta a cadeia. Alguém sente falta de algum elemento aqui nessa cadeia? Por exemplo, cadê o consumidor? O consumidor e o produtor são os dois caras que, na verdade, hoje, eles estão em lados, em geral, antagônicos. Eles são opostos e eles são os dois motores de toda a cadeia do alimento. O restante que está no meio é pedagiador. No final, a cadeia que ele vem tomando, é pedagiando. A gente tem falta de transparência e tem subjetividade muita na cadeia. Quem trabalha com grãos pode saber. O primeiro ponto é na hora que colhe e vai entrar no armazém. E a classificação já é um parto, já é um primeiro conflito clássico. Mas, olha para perceber de novo como que está sendo colocado. O produtor está lá no canto e aí você que tem a estrutura. Cada vez, a ação nossa vai ser mais impactada por agentes externos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou lá no ponto e, nesse trabalho aqui em específico, não está para servir o produtor ou o consumidor, ou os dois. E, efetivamente, eu brinco que o produtor e o consumidor são quem paga a conta, ou seja, e gera os ovos, são as duas galinhas. E todo mundo quer matar a galinha, mas, se mata a galinha, não tem ovo. Não tem ovo e a cadeia morre. Então, esse é um ponto muito crucial hoje. Não é bem isso. Cadê o consumidor aqui? E qual é o propósito? Por que o produtor e o consumidor não estão no centro na hora de analisar? Sempre estão na borda e não é, na verdade, o foco de realmente gerar valor. Esse é um ponto muito importante. E, cada vez, realmente, você vai ter mais influências. A gente tem muitas incertezas, mas a gente também tem muitas certezas, algumas certezas muito dadas, que elas nos impactam diretamente. Cada vez mais o mundo vai ser oriental, cada vez mais ele vai ser feminino, cada vez mais ele vai ser muçulmano, cada vez mais ele está na Ásia. E, cada vez mais, eu vou ter nichos de alimentos, de mercados para trabalhar. Isso é certeza. Se vai ter mais radicalismo, guerras, vai ser intransigente, fechar o país, isso são um monte de incertezas, a gente tem muitas incertezas, mas isso tem certezas. E o que isso impacta, por exemplo, quando eu trabalho, cada vez o mundo mais feminino, mais empoderado, as mulheres, isso tem um impacto muito grande. O microcrédito cresceu no mundo porque a mulher, na base da mulher, e olhando porque ela pensava muito a família, enquanto os homens não pensam tanto. Então, ela tem um propósito diferente. Isso impacta a forma da gente produzir, o que a gente vai ofertar? Com certeza impacta. Então, como que a gente também traz esse tipo de análise? E aí, a gente ousou, a gente tem o Edu e o Tacla, o Tacla é meu sócio também, mas o Edu era do meu borde, e quando a gente fez a Succo, a gente chamou uma série de pessoas que admirava, e a gente conheceu ao longo do tempo, e vieram trabalhar. Então, é uma honra ter eles todos os dias com a gente, e a gente aprendendo muito, e tendo a oportunidade de conviver. Isso daqui que vocês estão tendo é uma degustação, mas eu tenho a oportunidade de ter horas e horas semanais com o Tacla, então é fantástico. E a gente veio desenhando um princípio, porque sempre eu tinha um incômodo, o Rogério, a gente é amigo e colega de lá de Mineiros, mas uma vez eu o chamei para um evento em São Paulo, e aí é assim, existe sempre a oferta, e tem a demanda. O problema é que você não consegue conectar com as pessoas certas, para fazer isso gerar negócio, gerar resultado, gerar valor compartilhado. E aí, quando a gente montou a Circle, era muito nisso, a gente conhecia, realizou mais de mil e tantas tecnologias, conhecer negócios, se level das grandes empresas, mas no final, qual é a dificuldade de gerar o resultado, de propor isso. E a gente veio trabalhando, a gente está fazendo um trabalho, bem no mercado, aqui pensando do lado do investidor também, mas que a gente quer fazer um modelo diferente. A gente está com uma iniciativa, um fundo, todo um trabalho de investimento, que ele tem o foco no produtor, tem o foco na propriedade, e aí quando a gente pensa na propriedade, é justamente agricultura, pecuária, floresta, seja pelos modelos integrados, ou seja apartado, mas a gente tem uma grande parte das áreas preservadas dentro das fazendas. Essa visão de ecossistema, então a gente precisa ter academia, precisa ter todos os agentes juntos, e também pensando a forma dos negócios interagir. Ser independente, o ser independente não quer dizer que a gente não vá trabalhar, eu gosto muito da fala do Rogério, sempre quando fala, nós temos, trabalha com todas, estamos abertos a todas as agriculturas ou todos os modelos, mas a questão é não se balançar em uma única bandeira, eu não vou ser um buyer, basta, não vou ser um cara só desse, não é isso, não está longe. A gente precisa da independência justamente para mostrar que existe um outro caminho. Fortes zelos com os empreendedores, os negócios que nós estamos entrando, sempre dando protagonismo e quer eles juntos para fazer a várias mãos. Tem uma visão de complexidade, então, por exemplo, controle biológico. Controle biológico não é só na agricultura, ele tem interface. Se a gente está falando de integração alvoura, pecuária, floresta, eu tenho que ter controle biológico para acelerar o crescimento do capim para mais massa e melhorar o tratamento, sair dos R$ 400,00, que o Cháquer falou, aumentar isso. Eu tenho que, por exemplo, trabalhar com probiótico para estabilizar os animais e ter menos doença, eu vou gastar com menos antibiótico. Eu tenho que ter controle biológico para trabalhar, cigarrinha, visorro e assim por diante. E fora isso, toda a questão de agricultura e mesmo na floresta. Eu tenho formas de acelerar o crescimento. E aí é engraçado, quando a gente olha floresta, a gente é o melhor país do mundo em termos de floresta plantada. E por que a gente não... Só para comparação, lá na Austrália você corta 20 a 30 anos e aqui a gente corta em 7. O que a gente faz de tão diferente que a gente não conseguiu passar para florestas nativas? Tem coisas simples na questão do conhecimento. A primeira coisa que no Xingu, por exemplo, tem a buvú, que eu faço o trabalho, a primeira coisa em geral é coletar as sementes que estão mais acessíveis. Isso é um ponto simples, mas é uma seleção natural que está sendo feita com o que às vezes não são as espécies mais vigorosas e as melhores. É as que estão mais acessíveis e estão na mão. Um simples ponto, muda toda uma trajetória que nem é a tecnologia em si. E aí também tem um processo de essa questão de geração de riqueza compartilhada, a construção de novos saberes e o fortalecimento da ciência. Gostei também muito do ponto de trabalhar a pesquisação. Como que eu consigo trabalhar para a prática? Tem a questão, claro, da pesquisa de base, mas como que eu vou trazer isso para a prática, enfrentar problemas e trazer resultado? Se a gente pensa, 40 anos atrás, a gente era importador de alimentos e aqui tem um contexto interessante, de novo, um paralelo que a gente está passando, e que a gente não sabe onde vai chegar. Mas nós somos um efeito colateral, o Brasil hoje é o efeito colateral de uma crise similar a essa que está acontecendo entre os Estados Unidos e China, que aconteceu 40 anos atrás. Só que naquele momento foi uma quebra de safra da Rússia, onde eles começaram a importar alimentos dos Estados Unidos e aumentou a inflação, o país bloqueou a exportação de alimentos, só que não prejudicou simplesmente a Rússia, prejudicou os países aliados, como o Japão. O Japão veio aqui no Brasil com outras fundações americanas e despejaram dinheiro, a gente criou a Embrapa e assim fomos a ser o que é hoje. Qual o efeito colateral que a gente não está percebendo dessa crise da China e dos Estados Unidos? Tem um ponto que o Roberto Rodrigues coloca muito, que a gente vai ter responsável pela paz mundial. Onde o alimento brasileiro conseguiu chegar, ele levou a paz e se a gente quase tem que dobrar a produção mundial de alimentos, metade vai vindo aqui. Se a gente não for capaz de mostrar que é confiável e conseguir fazer isso, ou a gente vai empurrar para a adoção de comida artificial, proteína de insetos, outras coisas que vão prejudicar depois no final nós aqui dentro também. Vão prejudicar, vão concorrer. Então, isso, ou até, quem sabe, tem uma diferença na África, a mineração já alcançou os chineses já entrando. Quanto tempo que eles levariam para levar a agricultura e chegar em um patamar como brasileiro? Se a gente der bobeira, o trem vai passar. E aí, volta no ponto essencial. Transformar é diferente de mudar e corrigir, porque corrigir só é possível com máquinas e, na verdade, os sistemas vivos você vai sempre mudar, vai fazer evoluções, você vai ter novas reflexões, novos pontos e formas de fazer diferente. Então, essa é uma transformação superimportante. Então, nós precisamos mudar também toda a nossa modelagem e os sistemas de gestão, porque os nossos modelos de gestão estão presos no paradigma de analisa e corrige. E nós precisamos desenvolver uma lógica de gestão de aprendizagem da complexidade, que é um processo de reflete e evolui. Reflete, adapta e evolui. Então, essa mudança fundamental, que combina várias ciências. Um modelo superinteressante disso que eu adoro é o Elon Musk com o SpaceX. Eu acho que é um dos melhores modelos de complexidade que a gente tem de combinar várias ciências. Não sei se vocês tiveram a chance de ver aquele efeito espetacular de fazer o SpaceX e depois o foguete voltar. E o foguete é um problemaço. Além das complicações de balística, não sei se vocês sabem, só 4% do foguete é carga. 96% é estrutura e combustível. E você custa uma fortuna porque você joga fora, ele é o ano descartado. O que é que eles fizeram? Um foguete que volta. E ele não só volta, ele pousou exatamente no X. altíssima precisão. É essa agricultura, esse é o modelo que a gente pode ter. E o modelo da agricultura, ele tem uma analogia muito grande com os modelos de saúde. E a cadeia de saúde globalmente está completamente quebrada. Por quê? Ela é desenvolvida, ela foi desenvolvida para trabalhar com doença aguda. Então, você trabalha com a lógica de antibiótico. É a mesma que a gente tem na agricultura, sem top. E aí, o que você faz? O cara chega e vai sempre para o pronto-socorro. É caro e ruim. E ele te dá antibiótico, cria mais resistência. E aí, você tem superbactérias. Não é essa a lógica que a gente precisa trabalhar. As doenças hoje são doenças de estilo de vida. São doenças crônicas. Como é que você trata a obesidade? Não é, na verdade, no pronto-socorro. Não é tomando remédio ou bariátrica. você muda mudando o padrão de interação. Você junta a pessoa a uma nova comunidade, reinsere ela. É assim que a gente faz. Então, esse processo de construção do conhecimento é a gente ser capaz de lidar com algumas coisas importantes. Como é que juntos a gente explora com novos olhos o conhecido e como é que a gente mergulha junto no desconhecido. E é desse lugar que a gente vai gerar grandes insights, grandes conhecimentos e a gente vai conseguir responder essas perguntas e esses desafios que a gente tem. Então, a gente queria mostrar para vocês alguns elementos dessa possibilidade que a gente tem dentro do conhecido. E aqui, muito pensando assim, a gente está falando de mercado e está fazendo essa visão ampla. O que eu tenho de concreto? Pensando no meu passado. Porque quando a gente está falando do problema e o título até era onde estou e onde estão, porque a gente tem o hábito pensando assim, estou na terra, isso está na ponta da Via Láctea. Está muito longe, totalmente extraterrestre, não vai vir aqui nunca. E não. Às vezes, está do nosso lado, a gente vai dar uns casos justamente nessa linha do concreto real próximo e coisas que a gente percebe, coisas que a gente não percebe que são absurdas e depois a gente vai entrar justamente no que tem de desconhecido também. Mas, o que a gente tem concreto do lado? Mãe Terra. Empresa brasileira, comprada pela Unilever, para ser a marca global de produtos orgânicos deles, daqui do Brasil. O que eles têm disponibilidade de matéria-prima para trabalhar? Eles têm proximidade com os produtores? eles têm um conceito, todo um propósito, mas, efetivamente, eles não têm. Tem para trás, a gente conhece o pessoal lá, conectei eles, falando até porque o Rogério trabalha com soja orgânica, e falou assim, não estamos comprando soja orgânica porque não vai ter volume do tanto que a gente precisa. Então, efetivamente, a gente tem um cara dentro do nosso lado, saindo aqui, que vai ser uma marca global de orgânico de posicionamento e a gente está aproveitando. Nativ, outro aqui, também próximo até aqui conosco, mas vem do conceito de manejo biológico, tem um conceito que o Leontino lá usa diferenciado, mas está presente mais de 15 mil PDVs, tem dezenas de produtos, SKUs lá, só que o que é interessante, dessas dezenas de produtos, poucos no final são deles, porque eles trabalham na essência com açúcar. A maioria absoluta está em terceiros que eles conseguem fazer o processo e trazer para dentro e também empacotar e já fez uma marca e está no comércio, já se consolida. Então, a gente está trazendo dois exemplos. Tem um outro, que essa daqui eu quis trazer bem na linha da comida, porque a gente está falando muito dessa linha do produtor e do consumidor, chama Livap, é uma empresa de São Paulo, que eram jovens lá da Faria Lima que falam assim, cara, não acho comida boa, custo-benefício bom aqui na Faria Lima, é caro, difícil, e não é saudável. Começaram a fazer uma marca construindo justamente a marca do futuro do alimento, então ele tem um relacionamento diferente, muito focado com a juventude também, pessoas que têm uma necessidade nessa vida caótica, urbana principalmente, mas eles levam, o que eu achei mais incrível, a gente fazendo um paralelo com a BRF, eles levam no máximo 60 dias entre lançar um produto e matar um produto. o que é isso? O produto, teve adesão, não teve, já tirei do mercado, se teve, eu já ajusto, ele está ouvindo o tempo inteiro o consumidor, ele tem um relacionamento direto com o consumidor, ele consegue fazer isso. Numa BRF, numa Johnson & Johnson, numa Unilever, onde quer que seja, o cara fica três anos só para pensar o produto e depois ainda trazer um mestre da publicidade para dar o dedinho dele, dá esse nome, pronto, vai gastar uma grana e não vai fazer nada. Esse modelo já era. Não tem como fazer. E o que eles fazem, principalmente? Eles estão se aproximando de produtores para ajudar a cadeia a trazer à produção os alimentos, os insumos que eles precisam. Então, isso tem parceria direta, muda o relacionamento, muda toda a cadeia pedagiada que vem para trás. E, claro, que a gente vai ter na sequência agora, a Corine, que a gente, aí é só para, tem a, aguardem o próximo capítulo, claro, eles vão falar, mas, assim, uma pergunta já para a gente ir para o debate depois é, eles têm insumos hoje suficientes para triplicar o tamanho deles amanhã? Esse é um gargalo ou não? E aí tem um ponto que a gente fez uma brincadeira aqui que é, nem Freud explica. Vocês sabiam que o cacau do Equador, o primeiro, o cacau é originário brasileiro, totalmente nativo da Amazônia, origem, e a gente, o cacau hoje do Equador, eles produzem mais ou menos o que a gente está produzindo, vamos chegar próximo, só que eles conseguem três, quatro vezes a mais do valor de mercado. O cacau deles hoje é o prêmio global. Por quê? Porque eles falam que é em solo vulcânico, conta toda uma história, faz o manejo, é quase o terroir, ontem que a gente estava falando da noite lá, dos franceses, e eles conseguem agregar valor para caramba, no final não tem nenhum diferencial mineral, alguma coisa ali, nesse ponto. mas está ali do lado. Como que nós somos os caras originários, todo banco, seplaca e tudo mais, a gente não consegue fazer isso. E a gente está deixando. E aí eu estou trazendo casos antes reais acontecendo, e outros que estão também, de novo, a questão da distância, achar que está tudo lá na ponta da veia láctea, mas está no meu nariz, e eu não consigo aproveitar. E aí vem o segundo, que é o café colombiano, que, de novo, é o mesmo ponto do cacau, o café colombiano hoje é o mais desejado do mundo, é o prêmio, só que, não sei se vocês sabem, 60% do café do mundo, ele é blendado com o café, em volume, é blendado com o café brasileiro. E quem faz isso é a Alemanha. Você já viu um pé de café na Alemanha? Não tem pé de café lá. Só que, por uma questão de protecionismo, e aí também o nosso, que a gente tem que começar a olhar para o umbigo nosso também, enquanto agricultores, produtores, a gente, por restrições de comer de café entrar, a gente não deixa trazer café para fazer o blend. O natural seria a gente trazer o café do mundo inteiro, todo mundo está blendando aqui, e a gente exportar o valor agregado. Mas não. Quem faz isso hoje em café e suco de laranja é a Alemanha e a Itália. Tem um pé de laranja na Alemanha e a Itália? Também não. Você vai na África e só vê caixinha de suco de laranja da Alemanha e da Itália. Claro que tem relacionamentos com relação ao período colonialista e tudo mais, que ficam laços comerciais, mas não é isso. A questão é que a gente não está conseguindo trabalhar e, às vezes, a gente fica, de novo, voltando ao que o Takla falou do mindset, muito que vai aparecer autoritário, messiânico, achando que alguém vai sair, tudo centralizado, que não vai resolver. Não vai resolver. E aí tem um outro ponto, que é, literalmente, olhar ali para a frente, do outro lado, tem um continente chamado África, tem uma parte em frente, sete dias depois de Santos, 400 milhões de habitantes, que o milho branco é o arroz deles. Crescendo 20% ao ano a África. Que toda essa produção de milho branco sai dos Estados Unidos e do México, passa no nosso nariz, chega em Jonesburgo, desembarca no porto e sobe via ferrovia ou rodovia para abastecer a África. Imagina a ineficiência. Sobe e desce na nossa frente duas vezes e a gente não faz nada. Aqui, simplesmente, é construir um porto, tem um país específico que tem que fazer um porto granel para receber, mas você conseguiria fazer isso e, por que não, a gente deve ter uma demanda de 300 milhões, mais ou menos, de toneladas, por que não a gente pegar pelo menos 50, 60 milhões e sair do tradicional que a gente está falando. Tem a Namíbia, os melhores portos e melhor infraestrutura, as melhores infraestruturas do planeta, as melhores rodovias, tudo controlado por satélite, alta logística, por causa do urânio, o controle que os americanos fazem. É linha reta. Sete dias, então vamos lá e, de novo, só nisso daqui que a gente está falando é um valor agregado gigante que a gente conseguiria fazer e pensando em novos modelos que a gente está falando de integrações, de culturas, de mix, de produtos, isso é inteligência para a gente começar a trabalhar de outras formas. até essa questão do cacau, o Edu é um cara que está realmente trabalhando muito nisso, pondo, tanto trazendo grana, ajudando a mudar a legislação para aceitar você, como é um produto nativo, você conseguir uma árvore nativa, a gente conseguir, por exemplo, em app para recuperação, fazer novos planos de manejo, integração, e isso está rodando vários estados, Pará crescendo, Bahia recompondo, Mato Grosso interessado, então tem muita coisa legal aí. E aí, de novo, a gente falou muito do conhecido, agora a gente vai falar um pouco do desconhecido também, que está longe, mas como que faz, o que impacta no futuro? E aí tem um ponto, o que é comida artificial, que está na moda, é o tema mais quente que tem, seja laboratório, o que for, tem a ver com a gente, o que vai impactar? As pessoas precisam alimentar, é uma necessidade primordial, se não tiver alimento, ou morre, ou tem guerra, ou vai ter que dar uma solução. Essa pode ser uma solução. Hoje eu vejo muito, eu, pessoalmente, vejo muito mais como nicho, mas é, e ontem, não sei se vocês viram, mas a Marfriga anunciou uma parceria com a DM para fazer aqui em Vazia Grande, lá em Mato Grosso, a produção de hambúrgueres de base de proteína vegetal aqui no Brasil, e eles vão exportar daqui. Ou seja, também, o que acontece nesse ponto? É um arranjo que eu poderia ter um cluster de produtores que, no final das contas, a gente, de novo, pensando lá na galinha, a gente vai ficar de fora dessa festa, porque os caras vão pegar produto, vão exigir padrão, vão fazer uma linha rastreável e não vão compartilhar valor. só que eu poderia fazer um cluster, um arranjo diferente que realmente esse dinheiro viesse. A proteína de insetos é apontada pela FAO como uma das formas, tanto para alimentação de animais, mas também humana. E aí tem um ponto, se 40, 50% do que a gente produz de grãos vão para animais, se eu achar, e realmente, inseto tem um nível de proteína de concentração muito maior, isso pode pôr em risco a necessidade diária que eu tenho? Começar a criar insetos para gerar? Tem uma larva, é BSF a sigla dela, que ela come resíduo orgânico urbano, não gera churume, não gera mal cheio, não gera nada, você engorda e ela vai, por exemplo, para a piscicultura, para animais, você pode fazer como se fosse o pré-mix e ela gera 70, 80% de proteína. É muito maior do que milho, do que soja. Isso é um risco. A questão é o controle industrial, mas eu já vi gente fazendo isso, e a empresa até que a gente tinha investido lá atrás, no mundo você precisava manter 40% da população adulta para manter o ciclo reprodutivo e eles já estavam conseguindo em 5%. Cara, isso já está para voar. Clústria de produção, que aí é um novo modelo. E aí vem também assim, o que eu sou? Vai vindo logo mais para frente uma pergunta. Como que eu me vejo? Nós aqui, quando a gente pergunta, vai lá na ficha do hotel, qual a sua profissão, o que você é, o que você responde? Preciso responder agora, vai ter a pronto, mas está um pouco disso daqui. Eu tenho modelos que é fazer um cluster, por exemplo, da Just, que dessas estão falando de comida artificial, mas que descobriu que tem um feijão, feijão, vejo lá o chinês, esqueci o nome dele aqui que a gente chama, mas que ele faz a proteína para gerar um ovo, igual o ovo, sabor de ovo, e tudo o ovo. Quantos mil hectares, pensando em uma lógica de fábrica de Coca-Cola, quantos mil hectares que eu precisaria ir do lado de uma indústria para fazer aqui no Mato Grosso ou algum lugar e todo mundo abastecer esse cara e eu já ter preço comprado, acordado, que é um fixador depois de nitrogênio e assim por diante, é bom para fazer rotação e tudo mais. Igual tem o amendoim aqui na região de Marília. Esse ovo já está nas grandes cadeias de alimento dos Estados Unidos, nos grandes fast foods. E aí também vem um outro lado mais um pouco à frente, parece ser maluco, mas a soja com a cianovirina, que é o anti-HIV, é uma tecnologia da Embrapa, que é justamente eu produzi uma soja que eu extrai um elemento que vai para a indústria farmacêutica e combate a AIDS. Esse é um produto de alto valor agregado, se eu tivesse uma soja para fazer um cluster que faz uma indústria de novo, concentra e vai para a indústria farmacêutica. E aí sai do modelo não só de produzir o alimento para alimentar, mas eu tenho outras funcionalidades para o alimento. Alguém tem dúvida que o alimento pode ser enriquecido para ser a principal fonte de saúde e bem-estar das pessoas? E nesse ponto, até quando a gente fala de fazendas urbanas, por exemplo, aquelas luzes rosas, eu sei que tem um espectro, claro, verde, vermelho ali e tal, das luzes, mas o primeiro ponto que eu sempre fico em dúvida é assim, a alface está saindo de lá, ela tem a mesma composição nutricional da que eu estou pegando na horta? Não sei, mas o que eu sei, por exemplo, que os americanos, por questão de costume, a alface na essência é composta por fibra e a alface americana não tem fibra. Eles não gostam de fibra. A função dela, que era mais nutricional, não existe. Os americanos não gostam com ela com fibra. Então, você tem uma série de coisas que você também consegue controlar. Eu consigo pôr elementos, por exemplo, para trabalhar e a gente tem o iodo colocado no sal, foi uma política pública lá atrás, para evitar o bócio, porque ninguém estava... A gente tem 80% da população a 200 quilômetros do litoral, no Brasil, mas no interior não chegava. A gente sofria, você vê vários casos de bócio, a gente viu aqui e tudo. O sal com iodo veio porque é um alimento que estava na dieta de todo mundo e para complementar e resolver essa questão. Eu tenho algum local, por exemplo, na África, algum local que todo mundo comece o milho branco que a gente falou, que lá tem uma nutrição de fósforo e eu consigo fazer um maior elemento, seja via reminorizadores, o que for, que eu carreie mais fósforo ou faço um elemento a mais que eu consiga suprir essa necessidade nutricional. É possível fazer isso. Com CRISPR, edição gênica, uma série de coisas, é possível fazer isso hoje. Então, nesses fluxos, a questão-chave é como é que a gente conecta e tem um padrão de interação que seja sinérgico. Como é que a gente soma todo mundo junto? Como é que a gente põe todo mundo em sintonia? Isso depende da nossa disponibilidade. É uma decisão nossa. Então, esse é o elemento-chave que é o nosso entendimento daquela pergunta-chave, daquela provocação no final da fala do Cháquer há minutos atrás. O que é uma cultura forte? Eu quero especificar para vocês. Uma cultura forte para um mundo VUCA de alta incerteza, complexidade e de transformações momento a momento muito rápidas, muito disruptivas, só tem um jeito. É se a gente tiver uma cultura de inclusão e de diversidade. E, se vocês olharem, aqui o desenho está pequeno, está ruim, nós temos quatro grandes modelos de cultura, como sociedade ou como organização. Ou você tem uma cultura de exclusão, você mata, elimina e afasta. O Brasil, esse é o modelo forte, a gente tem isso muito presente. Ou você tem modelos de segregação, você cria ali o nicho, a faixa. Esse é o modelo, casa grande, sem zala. A gente também está cheio disso. Hoje, você tem alguns modelos que são de integração, você cria o gueto ali. Ou você, de fato, tem uma cultura de inclusão. E esse, para mim, é o elemento-chave. Como é que a gente tem uma cultura de inclusão na propriedade, no gás, na sociedade? E uma cultura de inclusão é essa. Como é que você convida a pessoa oferece a comida e dança com ela, brinca com ela, pensa com ela, conversa com ela? O nosso país, hoje, tem um problema gravíssimo. Nós temos o tecido social deformado pelo excesso de polarização, pelo excesso de fundamentalismo. Não tem mais diálogo e reflexão. E as nossas organizações no Brasil são uma tragédia. porque esse é o maior problema do país. É a nossa mentalidade. Apesar da fama do futebol, do carnaval, da cordialidade do brasileiro, a nossa cultura, o inconsciente, e esse é meu trabalho como psicólogo social, eu quero distinguir três coisas terríveis. A nossa cultura ainda é uma cultura individualista. É isso que nós precisamos transformar. O que é uma cultura individualista? é o nós a serviço do eu. E isso não é só o político de Brasília. Somos todos nós. Eu acho que a sociedade está aqui para resolver o meu problema. É assim que as pessoas dirigem o carro. Se você quiser entender a cultura, basta você sair com o carro na rua. Qualquer experiência de fluxo, você vai achar o padrão. Como é que eu dirijo o carro na rua? Ah, eu saio correndo. Por quê? Porque eu estou com pressa. eu não respeito a faixa, eu não respeito o código. Porque qual é o código? E esse é o negócio. O segundo aspecto. O nosso código é autorreferente. Por isso que nós temos uma cultura altamente autoritária. Quem é que valida? Quem é que define? Eu mesmo. Então, eu tenho a faixa de ônibus. Mas se eu estou com pressa? Não tem faixa de ônibus. Mas se eu estiver no ônibus, só deveria ter faixa de ônibus. E se eu estiver a pé? Qualquer lugar é o lugar certo para atravessar. Então, eu defino o que é certo. Eu aplico a lógica, eu avalio e eu corrijo. Qual é a chance de nós nos entendermos? É por isso que esse modelo de cultura está ali cerçado em um emocionar básico que é de desconfiança. E é assim que nós cultivamos todo dia a desconfiança. É a minha propriedade. É o meu dado. Nós não vamos a lugar nenhum desse jeito. Nós vamos perder de novo a maior oportunidade histórica que está emergindo que a gente já perdeu há 16 anos atrás quando perdeu o maior ciclo de prosperidade do planeta. Só que agora tem a mudança climática, só que agora tem um monte de transformação. Se a gente perder esse ciclo, nem para escravo a gente vai servir. E nós vamos ajudar a criar um monte de problemas sistêmicos no planeta. Porque temos a primeira grande civilização. É isso que a gente precisa mudar. E é o elemento, o terceiro elemento da nossa cultura, desgraçadamente, por conta da desconfiança, é o modelo messiânico. O que é o modelo messiânico? As pessoas inconscientemente se sentem impotentes de mudar a realidade. Não tem como criar um modelo de evolução verde, de agricultura sustentável, onde as pessoas não acreditam que são capazes de transformar a realidade. Essa é a condição número um de um modelo em mindset regenerativo. Tem três condições fundamentais para fazer regeneração. A primeira, qualquer que seja a realidade que se apresenta, eu sou capaz de transformá-la. Sou eu, não é o governo. Sou eu, não é a empresa. É o nosso papel como cidadão. Não adianta ficar esperando o Messias. Tanto faz se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Astaxerã e os extraterrestres, se é Jesus que encarnará no próximo ano. Não importa a sua crença. Não vai. É você mesmo. É eu e você. E só tem um jeito. Juntos. É isto que a gente precisa transformar. A gente recebeu uma herança cultural que valoriza o indivíduo. Cada um se fecha na sua. A gente desconfia um do outro. A gente compete um contra o outro. E depois que dá errado, a gente fica esperando que alguém venha saudar a gente. É essa a dinâmica que a gente precisa mudar. Como é que a gente se abre? Como é que a gente conversa com o pessoal da Embrapa? Como é que a gente conversa com todas as Embrapas? Como é que a gente conversa com o cara que usa químico? Ele tem uma perspectiva, temos que conversar com ele. Esse é o nosso grande desafio. desafio. Porque todo o grande processo de transformação e a civilização humana viveu grandes processos de transformação nesses poucos anos que a gente está aqui. Todo o grande processo de ruptura e transformação de evolução cultural, espiritual, social e material ocorreu por um único padrão. Transformação social não é movimento de massa. Esse é um erro. transformação social é minoria organizada. Vejam hoje nas empresas o que é que domina a pauta? O movimento LGBT falando de diversidade. Semana passada. Estamos lá. Uma das maiores empresas, como consultor, farmacêuticas do mundo, 300 líderes num hotel, três dias só para refletir sobre diversidade e inclusão. Quando isso acontecia? O movimento LGBT é um movimento de minoria bem organizada. e o gás é o quê? Então, essa é a pergunta do Edis. E aqui fica muito nessa questão de como organizar, como começar. A gente está levando um modelo que ele é diferente, que ele é contra-intuitivo, mas que ele tem todo o fundamento. A gente sempre nas discussões até fala, vamos retornar lá atrás ao que era feito e não simplesmente olhar para frente. então é como a gente fala muito assim, como conciliar os aprendizados, as premissas lá de trás, os princípios com aquilo que vem. E aí, só para dar um ponto do mercado, você hoje, qual é o maior gap na hora que eu vou falar do mercado na estrutura? Também tem uma questão de ter na mesa quem consome, quem financia e quem vai produzir. recentemente, a gente esteve fazendo rodadas com os grandes bancos, todos os grandes bancos e um VP de um desses grandes bancos falou assim, orgânico, por exemplo, a gente não financia porque a conta não fecha. E a conta não fecha por que ele aponta? Porque, na verdade, não adianta financiar um lado e não ter o outro lado para conversar e justamente isso que eu falei, a demanda e oferta conversando, se interagindo. Não adianta isso. E ele vai ter essa visão, ele prefere, claro, financiar o químico, não é à toa, a COFCO aí pegou 2, 3 bilhões de dólares aí no mundo para financiar a sustentabilidade e na verdade oferecer pacote da singenta para todo mundo. E é o que eles estão fazendo no Mato Grosso só tendo o maior sucesso. É isso que eles vão fazer. E é chinês por chinês. Então, esse é um ponto, como a gente traz os elementos para pensar e aí a pergunta que eu tinha falado, o que você é hoje? E aí eu queria ouvir de vocês. quando vão lá no hotel fazer a ficha, falar, o que você responde? Qual a minha ocupação? O que eu faço? Minha profissão? O que vocês colocam? se a gente os produtores... é... é... pô... dores... mas o conceito em geral que a gente acaba fazendo não é de eu sou agricultor, eu sou produtor, às vezes um agropecuarista, não é esse o conceito em geral? aqui, coloca. Só que aí... e aí vem muito disso. Eu sou um agitore, sou um fazendeiro, sou um produtor, é assim que é visto. E a gente fica muito entrelado só a essa visão limitada, fechada, míope, que a gente tem ali. Porque a pergunta que tem que fazer é o que nós seremos? O que a gente vai ser lá na frente? Qual que é a nova visão quando as pessoas, a sociedade, a gente é 4% da população gerando todo o agro? O que a população urbana vai ver, vai nos visualizar e vai pensar? O que eu vou me autodenominar? O que vocês pensam no futuro? Agentes de transformação. Agentes de transformação. Muito bom. Falado. Produtor de alimentos. O ponto que a gente traz nessa linha é muito... Eu posso ser um articulador de soluções inteligentes para a vida. Esse é o ponto. Porque a gente falou aqui de oportunidades ligadas à saúde, que necessariamente não tem o consumo do alimento. Eu posso extrair, produzir um princípio de forma mais efetiva. isso já acontece, aquilo da soja com a questão da AIDS. É a insulina produzida através de animais e tudo mais. É o ponto. Eu posso ser o produtor de alimentos que vai trazer características nutricionais. Eu posso ser uma série de coisas. Mas é justamente como eu trago soluções, um articulador de soluções inteligentes e aí pensando no articulador como... Eu sou um artista também. Um artista que vai buscar as diversas combinações para se colocar e se fazer algo. Eu sou o articulador porque é um universo complexo que também precisa mudar e fazer algo. E a gente está a serviço da vida. A gente está a serviço a esse propósito. O nosso propósito é a vida. Se parar de produzir, não tem vida. O alimento é essencial, como é o ar e a água. Então, a gente também se colocar numa nova posição, ela é muito importante se ver dessa forma. Eu não me vejo apenas dentro da porteira como um agente apartado que tem um monte de gente que querendo mandar pedra e fazer Twitter ou fazer o que for me falando que eu sou um monstro e me incorporar nisso. Ao invés de atacar, mas tem uma questão de clarificar, de mostrar valor, de mostrar uma outra postura. E esse é um desafio superimportante. A gente sabe hoje que a linguagem não é uma representação do real. A linguagem é uma forma de criar a realidade. Então, a sua descrição cria a sua realidade. E, voltando no ponto inicial da nossa conversa, se vamos viver transformações e toda transformação é uma ruptura da identidade, a crise, a transformação que a gente está vivendo aqui, que cada um de nós está vivendo nesse espaço. Qual é a nova descrição que você vai dar? Então, quando a gente fala de articuladores, é articular o quê? É articular redes. Como é que a gente articula? Funciona como uma espécie de netweaver ou, como eu gosto de chamar, um netlover. Como é que você ajuda a fazer isso a partir desse amar, desse respeito, desse zelo que disse o Chark? Essa é a articulação. Para que a gente possa produzir o quê? o que a inteligência humana tem de melhor. Soluções inteligentes. E, entendam, inteligência artificial não é inteligência no sentido humano. A gente usa o mesmo nome, mas a gente não está falando da mesma coisa. Inteligência artificial é para processos facilmente computáveis. É repetição artificial. a capacidade de lidar com o imprevisto e criar é humana. A gente é o melhor para isso. Então, esse é o aspecto da inteligência. E, para a vida, significa a vida mesmo. Todas as formas de vida. Como é que a gente alimenta bem o solo? É assim que a natureza funciona. Ela funciona por ciclos fechados. Não tem lixo, não tem resíduo, não tem desperdício. A natureza, por isso, que na simbologia das tradições da caca, ela é vista como um nome. Ela é inútil. Ela provê. Ela dá vida. É isso que você faz todo o dia que você levanta. Para alimentar todas as formas de vida. Uma ecologia profunda. Esse é o outro jeito de descrever o sustentável. Esse é o jeito que eu prefiro ao invés da ideia de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade conota tentar diminuir o estrado. E vocês aqui em lugares não são sustentáveis. Vocês são um grupo de impacto positivo. Porque a sua forma de manejo ela é para gerar mais vida do que a que você tomou para transformar. Então, vocês, na sua produção, são empresários, são empreendedores, agentes de transformação da vida. E quando você toma a vida por forma de um cultivar da terra, da água, do sol, você está aí para produzir mais vida. Isso é um raul. É a gente ser criador de vida. Não predador de vida. então, veja, esse é só um exemplo. Esse é um modelo, não sei se vocês estão familiarizados, isso chama tecnologia de complexidade, chama mapeamento de redes. E esse é um mapeamento feito com cientistas de complexidade, só para demonstrar o problema do conhecimento. Cada cor representa um grupo e uma linha teórica. Se mesmo que você não entenda de mapeamento, o que é que você vê nessa imagem? Os grupos são homogêneos ou eles estão misturados? Totalmente segmentados, totalmente fragmentados. É isso que nós precisamos vencer. Nós precisamos trazer o cara do solo para conversar com o cara do clima. A gente precisa trazer o químico, o físico, mas a gente também precisa trazer o psicólogo, precisa trazer o antropólogo, precisa trazer o matemático. Por quê? Porque ninguém tem a resposta. Porque um problema complexo só pode ser resolvido em rede. A gente precisa de múltiplos saberes, de múltipla disciplinaridade. E você, como produtor, é o grande anfitrião, você é o dono da festa, é lá que acontece. Não acontece no laboratório, não acontece no escritório chique da Faria Lima, do investidor ou de Wall Street. Acontece ali. E o único local possível de aprendizagem, e é isso que vocês precisam se tornar, craques, essa é a coisa número um, a competência número um. Como é que se dá a aprendizagem? Então, num outro dia, se vocês quiserem, a gente volta para falar sobre isso. O que é aprendizagem? O que é aprendizagem humana? Como se dá a aprendizagem humana de adulto? E como é que um adulto aprende rápido? E, principalmente, como é que um adulto desaprende rápido? E eu vou dizer para vocês uma parte dessa resposta. O único jeito de ajudar as pessoas a mudarem de ideia, a mudar de comportamento, a mudar de entendimento da realidade, é só um, é eu mudar a rede deles. É por isso que o cientista dificilmente muda de ideia, porque ele só conversa com o igual. Então, se eu quiser ajudar uma pessoa a mudar de comportamento ou de ideia, não adianta fazer promessa. Muito mais aquelas promessas horríveis de fim de ano que você diz vou parar de comer chocolate por um ano. Isso não funciona. Se você quiser mudar o comportamento, o que você precisa fazer? Eu preciso de um novo padrão de conexão, eu preciso de uma nova rede. Eu preciso ser perturbado pelo outro. Então, esse é o ponto importante do que a gente, para concluir. O que é o novo cérebro de um agricultor? Aí o Freud explica. É um cérebro onde as ideias fazem sexo, onde a gente eroticamente pode combinar, namorar as várias e diferentes ideias e perspectivas. Esse é a nossa tomografia computadorizada, a nossa forma sofisticada de mostrar para você o seu cérebro em ação. É isso que a gente quer. Esse é o melhor do humano. A gente ama intensamente. E, às vezes, a gente sofre exatamente por amar intensamente. E, se a gente ama cegamente, a gente limita as possibilidades. E, aqui, o que a gente quer é amar abertamente, intensamente, plenamente a vida. Então, é isso que a gente gostaria de dizer para vocês. porque, quando você ama e pensa intensamente, o que você está fazendo? Você está fazendo o melhor do humano. Você está, simplesmente, apenas e tão somente sonhando, imaginando possibilidades. E, nesse momento, o sonho de vocês não é mais um sonho impossível. O seu sonho não é mais um sonho improvável. E a gente viu isso agora cedo. O seu sonho, hoje, é um sonho inevitável. É muito importante que você entenda isso. Porque, se você achar que você ainda está no sonho impossível, que o que você está falando é conversa de louco, de hippie dos anos 60, você está completamente equivocado. Você já é o futuro. Ele já chegou e você é uma boa expressão disso. Então, fazendo uma analogia a Fábio do Júlio, que eu não conheço, mas que eu ouvi através do Checker, essa também é a nossa ideia da sua mentalidade verde. Fica tranquilo. Senta, reúne, abre a porta, abre a porteira, convida as pessoas, venha participar, participa do WhatsApp, participa do fórum, troca ideia, conversa, é assim que o humano evoluiu. Sempre evoluiu de um único jeito. Conversando. É aí que a inteligência aparece. Está no diálogo. Então, é isso. Porque o outro jeito de mostrar para você é isso aí. Essa é a nossa visão de evoluir a rede. Você, o outro jeito de dizer é que a gente enxerga você como um bom Jedi. Então, a gente sabe que a força já está com você. Então, que a vida, que Deus continue abençoando, sucesso, e muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Aplausos. Obrigada.